Esporte radical e educativo nas ladeiras de Ouro Preto. No estúdio vamos compreender as mudanças sobre a declaração do imposto de renda para os próximos anos. E o Museu Virtual mostra a história de Ouro Preto na internet. Olá! Olá! Hoje o Plano Aberto começa falando de um esporte que exige concentração, determinação, senso de direção e muita adrenalina. O Rally é uma modalidade automobilística que põe à prova a habilidade dos condutores, navegadores e a resistência dos veículos. Ouro Preto, porém, recebeu uma versão diferente da modalidade. Além de usar carros convencionais, nela, para vencer é preciso mais do que se orientar e ser o mais rápido. É preciso respeitar as leis de trânsito e competir com segurança. A competição percorreu dez cidades espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Os ganhadores de cada cidade se reuniram em Ouro Preto para a grande final. Quando se fala em Rally, logo se imagina carros potentes em alta velocidade correndo por trilhas. No Rally, o Universitário Fiat não é bem assim. Entre várias virtudes que ele possui, é proporcionar ao jovem, através de uma forma gostosa, em termos de competição, divertida, de educar essa pessoa em termos de trânsito. Por quê? Porque as médias horárias são sempre abaixo do Código Nacional de Trânsito. Então, para que você tenha sucesso, para que você possa chegar ao pódio, você tem que andar dentro dessas normas que são exigidas em todo o Brasil. A gente tem até um slogan que, na verdade, a velocidade para nós é a inimiga do pódio. Não adianta você correr que você só vai perder mais pontos. Então, a gente faz com que ele percorra as vias de maneira segura e isso acaba incutindo também na cabeça dele, porque a gente bate muito na tecla do cinto de segurança, de não consumir nenhum tipo de bebida quando for dirigir. Isso fica na cabeça do competidor várias vezes, a gente fica martelando, martelando, martelando. Depois de percorrer 10 cidades, o Rally Universitário chegou a uma cidade universitária. Pela primeira vez, a final da competição foi realizada em Ouro Preto. No Rally, a ideia é educar os motoristas. Você jogar objetos pela trilha, na estrada, isso também não tem nexo e a gente faz, lembra, e lembra que você podendo ter educação de uma forma muito mais abrangente, você pode ser um cidadão muito melhor. E para isso, no final, a gente dá sementes de árvores da região, que a gente faz o evento. É uma forma de você, aos pouquinhos, passar mensagens importantes para esse cidadão que é o universitário de hoje. Várias duplas de diversas partes do país participam do Rally. Leandro veio de Porto Alegre com a namorada Jamile. Esse Rally de regularidade, ele exige muito da dupla, então foi muito legal, a gente cresceu muito com isso, inclusive. Mas as perspectivas lá são bem diferentes daqui, porque nós temos uma cidade mais plana e aqui eu estou vendo que vai ser bem diferente. Aqui é só morro, está preparado? Estou preparado, vamos fazer a nossa parte. Não tem como ter grandes expectativas assim, mas a nossa parte a gente vai fazer. Está sendo uma experiência assim, diferente, né, do que a gente normalmente faz. E eu acho que está sendo muito incrível, assim, muito válido a gente estar conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer um lugar novo, assim, diferente, né. Tem participante até com tradição na família de ganhar a competição. Na oportunidade, meus primos foram campeões estaduais lá, vieram para a final e deram, ganharam aqui o carro também, foram campeões aqui também. Quem vencer a última etapa do Rally ganha um carro zero quilômetros. Para as inscrições, o evento estimula a solidariedade. Cada competidor deve doar quatro latas de leite em pó. O material é distribuído em instituições de cada cidade que cedia as provas. Essa socialização que o Rally faz é de extrema importância, até para aumentar a caridade que tem dentro de cada pessoa. Eu acho muito bacana, assim, acho que foi uma das coisas também que nos envolveu, acho, na disputa, assim, por ter essa motivação, né, de estar ajudando também uma entidade. Se o objetivo do Rally é educar os motoristas, o Caio e o Leandro já aprenderam a lição. O Rally prova mais que tudo que com a velocidade baixa você chega em qualquer canto. Você não precisa correr para chegar no seu destino. Então é mais ou menos isso. A regularidade é a chave da questão. Tu manter a regularidade, a velocidade que está aí estipulada, é o que acho que foi o grande segredo nosso para a gente conseguir estar aqui. Maravilha, festas, aqui! A equipe formada pelo casal Camilo Martins e Lohane Tavares, de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, foi a grande vencedora do Rally e ganhou o prêmio máximo da competição, um carro zero quilômetro. Ganharam também as cidades que receberam o evento. Doações recolhidas no ato das inscrições dos competidores foram encaminhadas para instituições de cada cidade. Foram mais de 5 mil latas de leite em pó, 6 mil livros e 4 mil brinquedos e agasalhos. Declarar o imposto de renda pode não parecer uma tarefa fácil para muitas pessoas. Para facilitar o contribuinte que tem uma única fonte de renda e faz declaração simplificada, a Receita Federal divulgou nesta semana algumas mudanças que prometem ajudar nesses procedimentos, a partir de 2014. 17 milhões de contribuintes não terão mais que preencher a declaração do imposto de renda. A internet será uma ferramenta para agilizar esses processos. Para entender as novas ações divulgadas pelo Leão e saber o que vai mudar no seu cotidiano, o Plano Aberto conversa hoje com o contador e delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Ronaldo Maciel Dutra. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando o que é o imposto de renda e quem precisa fazer essa declaração. O nome mesmo é Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Como o próprio nome diz, é o ajuste entre o contribuinte e a Receita Federal. No ano passado, quem estava obrigado a declarar é quem teve rendimento acima de R$ 22.487,25 de trabalho assalariado ou não. Também estava obrigado quem teve rendimento isento ou não tributável ou de tributação exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Rendimentos isentos, rendimentos de poupança, bolsa de estudos, indemnização por rescisão de contrato de trabalho, são rendimentos isentos. Rendimento de tributação exclusiva na fonte, bérsimo terceiro, rendimento de aplicações financeiras e rendimentos de bolsa de valores. Também estava obrigado a declarar quem teve aquisição de qualquer bem acima de R$ 300 mil no decorrer do ano. Esses são obrigados a fazer a Declaração de Ajuste Anual. E diante dessas mudanças que a Receita divulgou, quais são as principais mudanças? O que vai mudar mesmo nesse cotidiano do contribuinte? Para o próximo ano não tem muita mudança. A principal mudança é para o ano de 2014. O contribuinte que faz a declaração simplificada e possui somente uma fonte de renda, esse vai poder entrar no site da Receita Federal e já vai ter uma declaração pré-preenchida. E falando agora então da internet, como que essa internet vai ajudar no processo dessa declaração? O contribuinte já vai poder acessar o site da Receita Federal e lá já vai estar pré-preenchida a declaração com os dados da empresa. Isso vai facilitar na divergência de informação entre a empresa e o contribuinte. Mas o contribuinte não pode deixar de analisar a declaração, porque provavelmente a declaração de bens dele vai ter que ser ajustada de acordo com a realidade dele no final do ano. Falando agora então dos microempresários, como que vai ficar a situação deles para 2013? Em 2013 a Receita Federal vai isentar da declaração anual. O que acontece? Mensalmente as contabilidades já fazem as informações de todos os dados para a Receita Federal. A gente informava mensalmente e no final do ano fazia uma duplicidade de informação. O que a Receita Federal fez foi acabar com essa declaração anual. Então aí agora já falando para o próximo ano então, para os nossos espectadores. Tem alguma dica? O que ele hoje pode encontrar mais informações para ele não cair na ilegalidade, para ele poder fazer tudo direitinho com relação ao imposto? No próprio site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, tem bastantes informações. E também aconselho a procurar um profissional da área que possa orientá-lo na melhor maneira para não ter o problema depois com a malha fina e aquele transtorno todo. Isso aí, muito obrigado, Ronaldo. Lembrando mais uma vez, o site da Receita é receita.fazenda.gov.br. No último dia 11 de dezembro, foi lançado oficialmente o Museu Virtual de Ouro Preto, no Santuário Nossa Senhora da Conceição. O projeto começou a ser desenvolvido em 2009 e é uma parceria entre o Museu Aleijadinho e o Centro de Memória Digital da Universidade de Brasília. De maneira completa e eficaz, o Museu Virtual de Ouro Preto oferece ao visitante a oportunidade de conferir, através de navegação virtual, informações consistentes sobre a história, a arquitetura, a cultura de Ouro Preto. Em sua primeira fase, o museu disponibilizou visitas online das igrejas Matriz Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora do Rosário. Já nessa segunda edição, foram acrescentadas as visitas às igrejas Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias, São Francisco e a Capela Nossa Senhora do Rosário do Padre Faria. E ainda, as sessões de fotografias. Para acessar o Museu Virtual, basta entrar no site museovirtualdeouropreto.com.br. O Plano Aberto de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.